Música Fala galera, e aí, tudo beleza? Hoje vou trazer pra você aqui um assunto sobre sargento temporário, né? Como que tá funcionando? Existia uma sistemática de sargento temporário, e agora nós temos outra sistemática. Eu só tô falando de sargento músico temporário, tá? Então eu tenho um vídeo aí que eu fiz que fala sobre a antiga sistemática. Isso mudou, tá? Mudou. E eu vou tratar sobre isso aqui com você agora. Antes de qualquer coisa, quero falar que se você tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no meu Instagram, tá? Arroba Felipe P. Rossi. Pode mandar mensagem pra mim lá no direct. Eu tô sempre respondendo. Aproveita, vai lá e segue. Tô sempre postando coisas sobre flauta, sobre música, sobre carreira militar, carreira músico militar. Então lá tem bastante informação, e eu atendo ali 100% das pessoas que me mandam perguntas, tá? E, então, vou falar pra você sobre esse assunto aí do sargento temporário. Antigamente, você tinha que ter um curso de formação musical, tanto na parte técnica, poderia ser na parte técnica um músico técnico, ou de curso superior. Hoje em dia, você não precisa mais disso, e o que você precisa hoje é fazer a prova, tá? Então, uma prova de música, que vai ter uma prova toda de teoria musical, voltado pra esse concurso de sargento temporário, uma prova de teoria musical elaborada, tá? Por um militar ali, é... capacitado pra isso. Então você precisa estudar teoria musical, e tem a prova do instrumento, que é a prova de habilidade específica do instrumento. Então você também tem que, no caso, ver qual instrumento você vai se inscrever pra fazer essa prova. Pô, e como é que eu fico sabendo dessas provas? Aí eu digo pra você, eu tenho aí um... um link que eu vou deixar pra você aí na descrição, o link do meu grupo no Telegram, onde eu coloco lá os editais quando abrem. Porque esses editais, eles ficam subordinados às organizações militares que precisam dessa vaga, pô, tô precisando de um trombone, uma flauta e um clarinete aqui na banda. Aí abre o edital na região militar ali, e eles abrem esse edital no site do quartel ali, da unidade que vai estar abrindo esse concurso, pra ampla divulgação. E isso é no Brasil inteiro, pode ser em qualquer unidade do Exército, no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, aqui no Norte, pode ser também no Sul, né? Aonde tiver com essa necessidade, vai abrir essa vaga, vai abrir o concurso pra ampla divulgação e concorrência, tá? Esse concurso você pode fazer ali até por volta dos 40 anos, né? Então ele é bem diferente do concurso de carreira, e você fica aí 8 anos, até no máximo 8 anos na função, né? Desde que você não tenha exercido alguma atividade de serviço público, né? Então fica assim. E se você quer estudar, pô, tá sem Norte, não sabe como se preparar, como que eu vou me preparar pra essa prova, o que fazer? Pode me chamar lá no Instagram também, porque eu tenho o meu curso preparatório pra Músico Militar, o meu curso ele serve tanto pra Músico Temporário, quanto para... Tanto é pra Sargento Temporário, Cabo Temporário, e pra Sargento de Carreira também, tá? Então se você quer ser preparado, quer ter o Norte, quer ser acompanhado por mim, até a prova, pra poder saber como fazer a prova, como proceder, vem comigo aí, que eu tenho esse curso, né? Vou deixar também o link aí do curso aí, na descrição aí, se você quiser se inscrever no curso, tá lá, preço super acessível, né? E é isso aí, gente. Então se tiver alguma dúvida, pode escrever aí, se inscreve no canal, tá? Pode deixar suas perguntas aí, nas perguntas aí, nos comentários. Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, e é isso aí, beleza? Então eu tô esperando você ir lá no meu Instagram, e no grupo do Telegram. Forte abraço a todos, se tiver alguma dúvida, fala comigo, vamos que vamos, fé na missão e Selva!